Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Galera, penúltimozinho, videozinho, muita gentezinho, com o Bilbilzinho Pra gente arrebentar com a histologia e nunca mais ter problema com isso Antes disso, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o teu like e roda essa vinheta Galera, vamos falar de tecido de condução Condução o nome já está dizendo, eu vou conduzir alguma coisa, né? Eu vou conduzir quem? A seiva Eu vou transportar a seiva Bilbil, o que é a seiva? A seiva nada mais é do que a substância que são utilizadas Ou substâncias que são utilizadas pelo vegetal Seja ela seiva bruta, que vem do solo, né? Água e sais minerais principalmente Vai ser transportada da raiz, pro caldo, do caldo e pra folha Até a parte superior do vegetal E a seiva elaborada vem da folha até a raiz Beleza isso? Tranquilo? Então, para a subida, existe o chilema Que são formados por células mortas Suberinizadas ou lignificadas? Ah, suberina é do meio externo Lignina é interna, então lignificada Beleza? Então esse carinha aqui, ó É morto por lignina E transporta a seiva bruta Beleza isso? Tranquilo? Esse cara também é chamado lenho Para você não esquecer, mas diga assim, ó Chilenho Chilenho, beleza? Chilema ou lenho Vasos lenhosos Transportam a seiva bruta para as folhas Beleza? Agora, o floema Ele transporta a seiva elaborada Ele é formado por células vivas E também chama de liber ou Chamado também de vasos liberianos Beleza? Qual é a importância desse cara ter células vivas? De cima para baixo Eu preciso transportar esse produto da fotossíntese lá da folha Para todo o caule Tá entendendo a parada? Então eu preciso transportar isso Ou disponibilizar Para o caule Se ele fosse um tubo Oco Ia direto para a raiz Concorda comigo? Imagina um canudo Eu jogo alguma coisa aqui em cima E escorre A gravidade vai fazer o papel dela Então para evitar que ele desça continuamente Ocorre a formação do que a gente chama de tubos crivados O que são tubos crivados? São tubos que apresentam furinhos Você que é do Nordeste Você vai saber o que eu estou falando Já ouviu a cuscuseira? Quem não é do Nordeste e conhece deve saber Quem não sabe É um instrumento da culinária lá Que faz um cuscuz maravilhoso Hum, que cheirinho bom Que vem lá da cozinha É o final que vai sair Aquela maravilha de cuscuz Foi? Então esse cuscuz amarelo de milharina Esse carinha Ele é feito ao vapor Eu boto embaixo a água vapor Esquentando O vapor da água sobe E a tampa que separa a milharina da água Ela é crivada Toda furadinha E aí permite Que o vapor saia E cozinhe aquele material ali No caso o tubo crivado aqui É a mesma coisa Está lá crivado Por quê? Ele é um tubo Com uma tampazinha Cheia de furinho Para evitar que o quê? O líquido No caso a ceiva elaborada Desça rapidamente Então ele faz o quê? Ele desce Se acumula um pouquinho E vai descendo As cotinhas aqui embaixo Deu pra entender a parada? Tranquilo? Então Chilema e phloema Transporte Só cuidado com uma coisa Existe um evento Chamado de Corte do anel de malpigue O que é o anel de malpigue? É eu retirar a parte Periférica Do vegetal Como assim Bilbil? Normalmente Para as angiospermas Do tipo Dicotiledônea Ela apresenta Uma característica Que é o phloema Ser mais externo Ao caule E o chilema Mais interno Ao caule Dessa forma A gente vai caracterizá-lo E retirando Essa parte Mais externa Eu estou retirando O phloema Se eu retiro O phloema Eu impeço O fluxo Da ceiva elaborada Bilbil? Qual é o objetivo De fazer isso? Se essa ceiva elaborada Tem que ir lá Para a raiz Sim Qual é o objetivo? Imagina que o cara Lá é um produtor E que essa planta Já não está dando Tanto rendimento Já está perto De morrer O que é que ele faz? Arranca esse anel De malpigue Para quê? Para que essa Última safra dela Porque ela de fato Vai morrer Retirando esse anel De malpigue Ele impede Que essa ceiva elaborada Que foi produzida Vá para a raiz Acumulando nos frutos Então essa última safra Com esse cara aí Vai ser muito vistosa Os frutos vão crescer mais Ficar mais docinho Porque vai acumular Mais ceiva Deu para entender isso? Só que a plantinha Vai ter a sua morte Aí decretada Fechado? Tranquilo? Beleza? Então, curtiu? Siga aqui Por que de biologia? O Bilbil sabe Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Comenta E hoje é um K É um D É um Os E acabou E hoje é um K E hoje é um K E hoje é um K E hoje é um K